iPad de 9ª geração, esse daqui é meu novo tablet. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, eu trabalho como fotógrafo, youtuber e mais recentemente fiz aqui um intercâmbio nos Estados Unidos de Camp Counselor. E bem, eu estou aqui nos Estados Unidos há cerca de 4 meses e meio já, estou voltando para o Brasil dentro dos próximos 15 dias e durante todo esse período que eu estive aqui eu fiz muitos vídeos. Bem, para quem se lembra eu tenho um iPad 3 também, tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um review dele e onde também eu não recomendo mais ele, afinal ele já é um tablet bem antigo, ele já foi lançado lá em 2012, ele é antigo, então ele não consegue ter uma capacidade muito boa com os aplicativos atuais, que é justamente a razão pela qual eu comprei esse iPad aqui, que é a de fazer a edição de todos os vídeos que eu venho gravando durante esse tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos. Para gravar os meus vídeos eu utilizo meu iPhone 11, que é o que está me gravando aqui agora. Ele tem uma qualidade de câmera muito boa, muito surpreendente, você sabendo utilizar ele da maneira correta, você consegue ter ótimos resultados. E para editar, o iPhone ele não é tão bom. Eu utilizei ele para editar uns 3, 4 vídeos aqui para o canal, os primeiros vídeos tanto no aeroporto, vindo para os Estados Unidos, chegando aqui e eu tive muita dificuldade, tanto pela tela ser muito pequena, eu consegui editar ali os clipes e também pela questão de toda a interface dele ali, eu era muito, muito pequeno, não conseguia visualizar muito bem os ícones, não conseguia colocar os textos de maneira muito eficiente, além de que o meu também, o meu celular estava muito cheio, eu tinha muito vídeo para editar, não conseguia mais fazer vídeos, eu não queria fazer backup para não poder excluir o que eu já tinha ali porque eu queria editar, então eu pensei que eu precisava de um tablet. Eu tinha algumas opções de tablet, todos eles da Apple, porque eu já estou no ecossistema da Apple com iPhone, eu gosto muito desse ecossistema, então eu preferi comprar um iPad, tanto pela longa agividade dele, ele dura muito mais que um tablet da Samsung, por exemplo. Então, também tem a questão do AirDrop que eu consigo transferir os meus arquivos, os vídeos do iPhone para iPad sem perder qualidade nenhuma, foi um grande fator aí para mim poder comprar um iPad. Eu resolvi comprar o iPad de 9ª geração, a versão normal, porque a versão Air ela era mais cara, embora seja um pouco melhor, na questão da tela tem uma qualidade um pouco melhor, o iPad Pro estava fora de cogitação total pela questão de preço dele ser muito caro, o iPad Pro está na faixa dos 700 dólares, o iPad Air na faixa dos 550, e esse iPad aqui de 9ª geração, ele está por apenas 329 dólares, na versão de 64 GB. Eu escolhi comprar o de 256, justamente pelo fator de que eu queria armazenar os meus vídeos no iPad, então eu comprei um pouco mais caro, eu paguei 430 dólares nesse daqui que valeu super a pena. Bem, e mostrando um pouco aqui do corpo do iPad, ele é nessa versão aqui Space Gray, comprei a versão que eu comprei, aqui tem o logo da Apple, refletiva, aqui embaixo nós temos escrito iPad, né, design na Califórnia, feito na China, e aqui tem alguns controles como, por exemplo, volume, mais e menos, botão power aqui na parte de cima, a câmera de 8 megapixels, o microfone aqui, que ele funciona junto com esses dois aqui, então melhora a qualidade, o plug 3.5 milímetros, aqui, aqui na parte de baixo tem a saída dos speakers, a porta Lightning e o botão Home, assim como a câmera frontal aqui na frente. Outra porta que ele tem é essa daqui de três pinos, que também pode ser utilizada para teclados e pontos de conexão com o iPad. O iPad, ele não é apenas um iPhone maior, ele realmente agrega muito na questão da usabilidade dele, principalmente nos aplicativos que você tem muito detalhe, como por exemplo, você quer procurar um destino no Google Maps, você quer olhar, explorar um lugar, com o iPad você tem uma tela muito maior e você consegue ver muito mais coisas, e também a própria edição de vídeos. No meu caso aqui eu utilizo o aplicativo InShot na versão paga, eu pago R$ 55,00 por mês e vale muito a pena por todas as funções que eu tenho a mais com a versão Premium. Ele se tornou muito melhor, a usabilidade está realmente muito, muito melhor mesmo. Eu consigo editar um vídeo praticamente na metade do tempo que eu consegui editar no iPhone, principalmente por aquela questão. Os botões têm um acesso mais rápido, mais fácil, eu tenho tudo muito mais à minha disposição, então eu não preciso ficar dando zoom e entrando em mais menus como eu tenho que fazer no iPhone. E bem, falando um pouco das dimensões desse iPad aqui. Ele tem essa questão das bordas ainda serem um pouco grandes, ele não é que nem o novo iPad Air, que ele não tem essas bordas, não tem o botão Home e ele é um pouquinho mais fino. Essa diferença para mim não é tão importante, considerando que ele custa R$ 200 a mais. Essa questão do botão Home aqui, para falar a verdade, você praticamente não utiliza o botão Home, porque ele tem o mesmo sistema de gestos dos outros iPads. Então o botão Home você vai utilizar uma vez ou outra, você quer clicar para voltar para Home, ou se você tem que fazer o Touch ID e você coloca a sua thumb aqui, o seu polegar, para fazer autenticação. Esses são os únicos casos que eu utilizo o botão Home. Exceto isso, é sempre gestos. Afinal ele tem as duas opções, utilizar o botão Home, como a forma toda tradicional que tem, tudo funciona igual, ou o formato de gestos que tem nesses novos iPads, que é muito similar ao que tem no iPhone. Então é praticamente a mesma coisa. Ele tem uma tela de 10.2 polegadas, ela é uma tela que é maior do que a versão do iPad 7, se não me engano, do 7 para 8 ele mudou, saiu de 9.7 para 10.2 polegadas, aumentou um pouquinho a tela, algo bem singelo, mas mudou o tamanho da capinha, se não me engano não funciona. O único problema que eu tenho com ele é o brilho, o brilho ele é muito fraco, ele é de 500 nits. Um celular hoje em dia ele tem mil praticamente nits, então, por exemplo, aqui está relativamente bem no brilho máximo, mas se eu for para o sol eu já não consigo ver nada. Mas não é um problema tão grande, afinal o iPad não é feito para ser utilizado muito na rua, ele é mais feito para utilizar em ambientes internos. A resolução dele não é das maiores, ele tem apenas 250 ppi, pixels por polegada, mas você não fica muito perto dele, então não vejo como um grande problema. Existem os iPads Air e se não me engano no Pro, tem uma resolução melhor do que esse daqui, mas para o meu uso, que eu não trabalho com parte gráfica, não trabalho com edição de fotos nele, não me faz muita diferença. Eu, por exemplo, aqui não consigo ver os pixels. O processador dele é o Apple A13, então, ele é o mesmo processador que tem nesse meu iPhone 11 aqui, então, ele tem 3 GB de memória RAM, um processador e uma GPU bem razoáveis, ele não é um dos mais rápidos, obviamente, mas ele está muito bem adequado, lembrando, esse iPad aqui tem um dos melhores custos-benefícios da Apple. Ele é o produto Apple mais barato praticamente que existe, então, realmente, o custo-benefício dele é o seu auge, né? Ele não vai ter um desempenho muito alto, mas também o preço dele é super acessível. O iPad, ele nunca foi reconhecido por ter uma boa câmera, afinal, ele não é feito para ficar saindo aí na rua tirando fotos, né? É mais para você escanear um documento, fazer uma leitura de alguma coisa ali, como agora alguns iPads têm de espaço, visualização. Não é uma videochamada, não é feito para ter uma qualidade surpreendente. E é o que acontece aqui, ele tem uma câmera de 8 megapixels, que é praticamente uma câmera de um iPhone 6. Bem, agora isso daqui é a qualidade da câmera traseira. Ela treme bastante e ela também é muito fechada, eu não gostei muito. Ela é meio embaçada, tem a função aqui de duas vezes zoom, mas, bem dizer, fica bem horrível e, além de, ela treme muito. Ela estoura bastante e também as sombras ficam bem escuras. Já esse daqui é o vídeo do iPhone 11. Como vocês podem ver, a qualidade é muito melhor, além de ter lente ultra-wide. O destaque nele aqui é a câmera frontal, que agora ela tem um ângulo de visualização muito maior. Ela é uma câmera com 122 graus e 12 megapixels. Então, ela é bem aberta, é bem aberta mesmo, até demais. Por quê? Pensando nas videoconferências. Então, ela tem uma função muito legal pelo FaceTime, que você consegue ver. Ele consegue, ele faz um crop nesse ultra-wide e ele dá um zoom aonde você está. Então, você se move e ele vai tentar movimentar ali esse enquadramento digital para enquadrar você no centro da imagem. E aí, pessoal, isso aqui é o teste de vídeo com a câmera frontal do iPad de nova geração. E aí, pessoal, isso aqui agora é utilizando a câmera ultra-wide de 122 graus do iPad para fazer esse teste de vídeo aqui. Ela é realmente muito mais aberta, chega a ser um pouco estranho, porque se você colocar a sua mão, algum próximo aqui da lente, acaba que fica meio distorcido. Mas a qualidade está relativamente bem boa. A bateria desse iPad aqui tem 8500 mAh e é estimado que a duração seja de até 10 horas de autonomia. Para falar a verdade, como eu uso dele, que é praticamente edição de vídeo, YouTube, Google Maps, isso é bem alcançável. Só que se eu ficar só utilizando o aplicativo InShot, que é para edição de vídeos, ele vai durar umas 6 horas a bateria, porque tem um processamento muito maior do que apenas ficar, por exemplo, vendo o YouTube ou o Netflix. Algo diferente desse produto aqui da Apple é que ele sim acompanha o carregador de 20 watts e também o cabo Lightning para USB-C, que é o que acompanha todos os produtos, como iPhone e iPads. Então, pessoal, esse aqui foi um pequeno review do meu iPad. Ele é um produto fantástico. Eu realmente adoro o iPad. Eu recomendo para todo mundo que procura um produto aí, seja para a universidade, seja para alguns trabalhos mais rápidos, que não precisam de um computador. Afinal, a portabilidade de um iPad é insuperável. O peso dele, como por exemplo, 480 gramas. Um notebook, ele pesa aí um quilo e meio, dois quilos. Imagina você na sua mochila indo para a aula. Se você só precisa ficar lendo PDFs, ver algumas planilhas, alguns slides, não precisa de um notebook. Um notebook é mais se você precisa realmente digitar muito, tem que fazer algum processamento gráfico, uma edição. Aí sim, o notebook pode ser uma opção melhor. Mas agora, para você só visualizar documentos, como eu falei, algo mais leve, o iPad vale muito mais a pena. Sem falar da duração de bateria dele, né? O notebook dura aí três horas, o iPad vai durar praticamente dez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição vai ter o link para vocês comprarem esse iPad aqui. É isso, pessoal. Lembre de curtir e comentar se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo aqui, sobre esse iPad, ou sobre algum outro produto que você tem interesse de comprar. E lembre de se inscrever no canal. Eu vejo vocês numa próxima.